Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje tô muito feliz, comprei algumas coisas pela Shopee e também pelo Mercado Livre e já chegou né? Quero aproveitar hoje pra decapitar minha glauca, que cresceu bastante, sabe o bebê? Tá quase do tamanho da mãe e quero separar né? Porque eu acho que o bebê tá tirando bastante energia da planta, da mãe e vou aproveitar hoje pra decapitar, aproveitar que eu já tenho substrato, dá uma olhadinha nas coisinhas que chegaram, porque eu comprei na Shopee e eu achei que eu estava comprando em uma loja só, quando eu fui ver, eu comprei em três lojas, a de São Paulo foi rapidinho, em dois dias chegou. Agora, este aqui chegou hoje, depois de uma semana que eu comprei e o outro ainda está no Correio. Aí hoje chegou o... deixa eu dar uma olhadinha aqui... A farinha de osso, é isso mesmo, é farinha de osso. Chegou a farinha de osso, aproveitei e peguei dois quilos de farinha de osso, gosto também de colocar no substrato. Chegou também a torta de mamona, que eu aproveitei também e peguei dois quilos da torta de mamona. Vamos ver o outro pacote. E amanhã eu vou colocar o assombrite. Meu filho pegou pra mim pelo Mercado Livre, e o Mercado Livre entrega rapidinho. Ah, que legal! Também chegou o humus de minhoca. Então, isso significa que não chegou ainda esterco de galinha. O humus de minhoca. O esterco bovino também chegou. E eu comprei o NPK 10, 10, 10. Comprei 3 quilos. Também tem bastante coisa, né? Pra adubar. Eu já tenho o substrato da Biomix, que ele também já vem preparado e já é ótimo. Mesmo assim, eu vou enriquecer ele. Como eu vou hoje decapitar a glauca, como é suculenta, Então, vai ser substrato e eu não vou colocar o pó da farinha da casca do ovo. Se fosse uma frutífera, alguma hortaliça, eu também estaria misturando a terra vegetal. Além das coisas que eu mostrei pra vocês, também usaria a farinha da casca do ovo. Bom, olha só. A glauca, mãe. E a glauca, filha, ela já tá bem grande. Então, eu vou aproveitar e vou decapitar hoje. Pra ver se dá força pros bebezinhos que estão embaixo pra nascer. Porque embaixo tem dois, mas faz bastante tempo que está assim. Sendo que é um substrato bem drenável, soltinho. Olha só. Mesmo que choveu ontem, olha. Se perceber, não é nada compactado, é soltinho. Né? Vamos ver. O meu filho me emprestou a ferramenta dele. Ele usa... No tempo de pandemia, ele fez um curso de luteiri. Eu acho que é isso que fala, né? Ele arruma instrumentos musicais. E ele me emprestou. E eu vou usar pra fazer um corte, né? Pra fazer um corte bem legal. Eu acho que vai ficar até melhor do que a própria tesoura. Específica, né? Pra isso. Porque é delicadinha, né? Como que eu vou conseguir chegar lá? Eu acho que... Eu acho que o corte vai ser melhor feito com isso. Então, vamos que eu enrolei, gente. De medo. Sempre que santo maglalca, minha irmã, Andréia, que me deu. Deixa eu ajeitar aqui meu óculos pra enxergar direito, né? Pra não machucar. Comecei, gente. Comecei. Tirei. Tirei. Tirei, criei coragem. Tirar essas... Folhinhas mortas. Deixar bem limpinho. Aí eu vou passar canela pra secatrizar. Vou passar canela pra ter uma boa secatrização. E eu não vou molhar o substrato, pelo menos por uma semana. Deixa eu pegar a canela. Eu poderia deixar ela assim durante uns três dias, tá? Mas eu já vou colocar no substrato, porque eu não vou colocar a água, né? Não vou deixar umidade pra evitar a podridão. Porque eu não quero perder esse bebê glauca. Que linda. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Um bebezinho aqui. Aí eu espero não ter machucado o outro na hora que eu tirei. Deixa eu ver o que é isso. Não, aqui não é nada. Ah, o outro não dá nem pra ver, porque o outro, ele está bem aqui embaixo. Deixa eu ir pra tirar essas folhas mortas. Pra ver se dá pra mostrar. Folhinha sequinha. Mais uma folhinha sequinha. O outro, o outro bebezinho, ele está aqui. Aqui nessa direção. Bom, essa daqui, esta glauca, eu não vou nem mexer. Apesar de ter todo esse espaço aqui, eu vou acreditar que esse vaso vai ficar cheinho de glauca. Eu tenho fé. Então, essa ela vai ficar aqui mesmo. Porque ela está bem raizada, está super saudável. Eu não vou mexer nela. Agora eu vou fazer, agora eu vou fazer uma misturinha de... Pegar. Pegamos o substrato. Fazendo um pouquinho a mais, porque depois eu vou separar também, vou decapitar as rosas de pedra. Elas já estão recuperadas e vou aproveitar, vou separar os bebês pra ver se eu consigo salvar também a mãe. Colocar um pouquinho também de esterco bovino. Eu esperei o esterco de galinha chegar, mas não chegou. A minha irmã tem usado nas suculentas dela, né? O esterco de galinha. E o resultado tem sido excelente. Elas têm crescido muito. Enraizado também. Bem, bem rapidinho. Elas estão enraizando, mas como não chegou, né? Não sei se vai demorar. Eu já esperei muito tempo. Eu vou usar esterco mesmo de... Esterco bovino. Oi, Bruce. Você vai passar por aqui, é? Vem, Bruce. Bom, ele saiu. Vamos colocar os... Colocar... Esterco bovino. Vamos. Vamos. Eu vou aproveitar também e colocar um pouquinho de húmus de minhoca. Só não vou colocar a farinha de osso, porque depois eu vou... Depois, né? Depois de uma semana, eu vou verificar se já está enraizado. Porque se eu não molhar o substrato, vai secar rapidinho. Aí eu vou misturar a farinha de osso na água e eu vou aguar com a farinha de osso. Vou colocar também o húmus de minhoca. Olha, eu gostaria muito de colocar o carvão, que eu sempre uso carvão moído. Mas desta vez eu estou sem o carvão. Mas depois eu volto para fazer também a mistura. É só para jantar, porque... E o carvão quero mais fácil, né? De eu conseguir. Mas eu vou fazer isso agora. Aí depois... Talvez um mês, mais ou menos. Até porque eu creio que ela vai crescer. Eu vou precisar mudar, né? Que de início, eu vou colocar num copinho. Só para separar mesmo. Vamos misturar tudo. Gente, esqueci de pegar a pá de mexinha. Deixa eu usar aqui. Misturando tudo. O copo é tão pequenininho que não vai ficar muito tempo no copinho. Só para eu conseguir mesmo fazer a mudinha. Peguei este copinho de 100ml. Eu furei bastante no fundo. No fundinho dele. E vai ser aqui que eu vou colocar a glauca e também as cosas de pedra. Fazer um furinho no meio, só para encaixar direitinho, né? E não machucar. Espera aí. Fiz o furinho no meio. E agora, colocar essa fofura. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para fechar. Para encostar, né? Aí pronto, olha só. Ai, que fofa. Tá vendo a bebê glauco? Olha só como que é pequenininho o copinho. Só para enraizar mesmo. Aí depois eu coloco num... Num vasinho maior. As cosas de pedra, que graças a Deus eu consegui, né? Salvar. Porque olha, o negócio de ácaro tinha sido feio. Agora elas estão bem. Vou separar porque é para ver se salva, né? A mãe, e porque também tem novas, nascendo outros bebezinhos. Vamos lá então, separar também. Gente, onde eu coloquei a ferramentinha? Deixa eu ver direitinho. Bom, vamos fazer também com cuidado, né? Para não machucar. Vamos começar por esta. Tirei a primeira, a rosa de pedra. Tirar esta agora. Tomara que eu consiga salvar, gente. Ela é tão linda. Tirei a segunda. Tem só mais algumas. Tem só mais. Pronto. Ainda eu mostro pra vocês este vasinho cheinho. Lindo igual era. Também acredito. Vou deixar este bebê aqui. Porque eu acredito que ele vai crescer e ficar forte. E este vasinho vai ficar lindo ainda. Vou aproveitar e dar uma ajeitadinha aqui. Dar uma verificada na raiz. Está tudo em ordem. Fininha. Tem nada de errado. Está bonitinho. Acho que aí estão bem. Ver se eu consigo descer um pouquinho mais. Porque eu percebi que estava um pouco alto. Eu acho que vai ficar muito melhor assim pra ela. Talvez eu tenha errado em ter deixado alto. Vamos ver, né? Ou melhor, pensei bem. Eu vou aproveitar e colocar aqui nesse espaço. Um pouquinho de esterco bovino. Vou dar uma ajudadinha aqui. E aí nós vamos acompanhando. Ver como vai ficar. Coloquei esterco bovino. Pronto. E vamos acompanhando. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Pronto. Agora, vamos dar uma limpadinha nas rosas de pedra. Vou deixar também uma semana sem molhar. Vou passar a canela em pó. Como o substrato está sequinho, né? Vou colocar no substrato também. Só não vou molhar. Eu poderia deixar também assim. Durante uns três dias. Depois colocar no substrato. Mas eu vou colocar hoje mesmo. Tirar só as bolinhas. 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 Ah, eu não sei o que... Ah, achei, encontrei. Encontrei. Tomar cuidado com o dedo. Pronto. Corte perfeito. Passando a canela também. Oi, Amora! Dando uma limpadinha. Também acho que eu vou tirar um pouquinho deste caule e vou passar a canela. Aqui. Pronto. Vamos acompanhar juntos, né, gente? O sucesso. Quando elas estiverem bem melhor, né, do que elas estão agora, eu mostro pra vocês. Tirei também um pedacinho, ó. Eu já tinha tirado uma bem antes pra fazer o teste. Uma minúscula, deu super certo, tá? Aqui tem mais uma. Já está acabando. Bom, já que eu peguei pra fazer hoje, né, vamos fazer direitinho até o fim. Pronto, essa é a última. Deixa eu ver, parece a raiz aqui. Essa daqui, essa eu não vou nem mexer. Vou deixar assim mesmo. Só passei a canela. Bom, agora... Pegar também, pegar da mistura que eu fiz. Os copinhos todos estão furadinhos embaixo. Tá sequinho. Você sabe quando o substrato é bom? Que você pega ele, aperta e você solta, olha só, soltinho. Ó, aperta e olha. Ele é ótimo. Mas ainda assim aqui está faltando carvão. É como eu falei, como os copinhos são pequenos, logo, logo elas crescem. E aí eu já vou, eu já faço a mistura, né? Na troca eu já coloco carvão. Fazendo o furinho assim no meio, né? Porque, tanto pra não machucar, porque às vezes tem alguma coisa que é mais durinho, pode machucar. E também tirar, né, a canela. Então, eu já ajudo fazendo o furinho. E venho com ela. Só que esse aqui está mais fundo. Deixa eu descer mais aqui. Pronto. Agora juntar pra fechar. Então, vamos lá. Vamos fazer o furinho de novo e vamos colocar essa, essa está bem maiorzinha e fechar aqui. Elas eu vou deixar em um local de bastante claridade, mas eu não vou deixar, elas são de sol pleno, mas eu não vou deixar no sol porque elas estão sem a raiz, né gente, eu não vou poder molhar. Então, eu vou deixar uma semana elas no local de bastante claridade lá no quintal, mas sem o sol e depois elas voltam, né, para o sol porque já estão acostumadas e depois de uma semana vou aguar. Ah, deixa eu olhar também junto com vocês, peraí eu já continuo, deixa eu ver com vocês o sombrite, né, que eu também não entendo nada, fiz uma pesquisa entre 50% e 70%, aí falaram que o 50% já era o suficiente e como eu não queria também muita sombra, né, porque elas não precisam do sol, então eu peguei o 50% mesmo. Amanhã eu vou pedir a ajuda do meu filho e nós vamos colocar, deixa eu dar uma olhadinha, o que é esse tão famoso sombrite que eu não tinha nem ideia. Ah, que legal, olha só, ainda bem que eu comprei 50%, porque é bem fechadinho, imagina o que é o 70%, olha isso. Não dá nem para ver direito a mão da gente, olha. Ai, foi ótima compra, viu, acho que eu fiz a escolha certa. Que bom que eu peguei 50%, olha só. Nós compramos, foi o de 6 metros por 3, 6 metros de comprimento por 3 metros de largura, olha só. Tá bom? Veio direitinho. Pronto, colocar a outra. Olha essa, gente, coitadinha. Mas logo, logo elas estarão lindonas. Bom, pessoal, este foi o vídeo. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixem um like, compartilhem nas redes sociais para me ajudar. Olha só que fofinha. Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo.